Olá a todos, bem-vindos aqui mais uma vez ao canal do YouTube. Hoje trago-vos uma maquilhagem muito prática, 5 minutos é tudo o que vocês vão precisar para esta maquilhagem. É uma maquilhagem de regresso às aulas, mas não serve só para quem vai para a escola. Eu pessoalmente, não posso ter a certeza, mas acho que só comecei a usar maquilhagem quando fui para a faculdade. Mas este é um tipo de maquilhagem que não fica mal em quem vai para a escola secundária e a quem vai trabalhar. 5 minutos para se preocupar consigo, que passam a imagem que sim, que somos umas pessoas que nos preocupamos connosco próprias. 5 minutos é tudo o que precisam. Todos os produtos utilizados nesta maquilhagem são de supermercado. Se quiserem saber como fazer este look, é só continuar a ver o vídeo. Vamos começar. E hoje como vamos usar um BB Cream que já tem hidratante, não vamos aplicar dois hidratantes. Mas vamos aplicar esta água termal. que vai ajudar a tonificar a pele. E o truque é aplicar de cima para baixo, ou seja, tirar a mão mais em cima e... E vamos usar esta água termal duas vezes, para tonificar e hidratar e para fixar a maquilhagem, porque queremos que esta maquilhagem dure o dia todo. Deixamos só que seque um bocadinho. O quente das mãos é bom também para as coisas entrarem na pele. E a próxima coisa é o BB Cream. Eu vou usar este da Garnier. BB Cream de bálsamo de beleza, porque tem muitas coisas num produto só. Tem hidratação, tem a cor, tem o filtro de proteção solar e vamos aplicar com as mãos. Porque o quente das mãos e como é hidratante, faz com que tudo entre melhor na pele. E não estamos a usar base, porque esta é uma maquilhagem de regresso às aulas, para ser fácil para todos os dias. E eu acho que o BB Cream é uma boa alternativa à base, para quem não usa base todos os dias e não precisa da cobertura de uma base. O próximo passo é iluminar o rosto e corrigir as olheiras. Vamos usar hoje este corretor de iniquí da Maybelline. E vamos aplicar como aplicamos sempre. No formato do triângulo invertido, no nariz, na testa, no cupido e no queixo. Depois vamos esbater tudo. Hoje não vamos usar a esponja nem nenhum pincel, vamos usar os dedos. O dedo certo seria o anular, porque é o dedo em que aplicamos menos força. Mas eu, só para ser um bocadinho mais de pressa, vou usar outro dedo, porque como faz mais pressão, é mais rápido. Mas tenham cuidado para não se magoar nos olhos. Nós não queremos arrastar, queremos sim dar umas leves pancadinhas, para que o produto entre na pele e não puxemos o produto para fora. Vamos também com o dedo passar por cima da pálpebra superior e vai funcionar como um primer de sombras. Mais uma vez só explicar que o quente das mãos ajuda todos os produtos a entrarem na pele muito mais facilmente. Por isso, se não tiverem pincéis para pôr base, nem esponjas, a mão é sempre uma boa alternativa. Vou assistir aqui também nas copinhas do nariz, porque é um sítio que fica sempre mais vermelho. E temos tudo esbatido e pronto. Hoje não vamos fixar em todo o lado, porque queremos que a pele fique com um ar mais natural. E vamos fixar só nos sítios onde aplicámos o corretor de olheiras. E para isso, hoje vamos usar este pozinho aqui da Rimmel London. E vamos fazer como sempre fizemos. Com o pincel. Passamos o dedo, para o caso alguma coisa já ter entrado nas linhasinhas. E na mesma com batidinhas, vamos tentar não arrastar, para não tirar o produto. Do outro lado, a mesma coisa. Esta caminhada não está a querer colaborar. E nos outros sítios. O nariz. E esta. O próximo passo é aquecer a pele. E vamos usar um bronzer, que já apareceu aqui nos meus vídeos. Vamos usar este bronzer aqui da Rocher. Vamos fazer como sempre fizemos. Aplicamos nas maçãs do rosto, nas têmporas, na linha do cabelo e no queixo e um pouco no nariz. Como se fosse um C gigantesco. Do alto da testa até ao final da maçã do rosto. O próximo passo é dar uma corzinha às maçãs do rosto. E vamos usar este blush. Da Essence. E vamos aplicar, como já aplicámos noutros vídeos. É sorrir e aplicar nas maçãs do rosto. E puxamos assim para trás, para misturar com o bronzer que já aplicámos. Antes de passar para as sombras, eu vou só fixar aqui o corrector de olheiras com aquele mesmo pó que usámos há pouco da Rímel. O próximo passo são os olhos. E hoje vamos usar esta paletazinha da Essence. Que chama-se All About Nudes. E ela tem umas cores neutras que eu acho que funcionam muito bem neste tipo de maquilhagens naturais e rápidas. Porque são muito fáceis de aplicar e ficam sempre bem. A primeira cor que nós vamos usar é esta. E vamos aplicar por toda a pauta de Brambóvel. A segunda cor que vamos usar é este castanhinho aqui, mais quente. E vamos aplicar no canto externo do olho. Só quando o pincel tiver pouco produto é que vamos chegar com ele ao canto interno. Insistimos bem no canto externo. E depois com pequenos movimentos circulares vamos chegar ao canto interno. Só para dar ao olho uma certa profundidade. Agora, para iluminar o osso da sobrancelha, vamos usar esta sombra aqui. E vamos, com o mesmo pincel, passar abaixo aqui do arco da sobrancelha. Só para parecer que temos o olho mais aberto e estamos mais descansadas. Estamos quase a terminar. Vamos, outra vez, voltar a este castanhinho mais escuro e vamos passar na linha das pestanas de baixo. Mas, mais uma vez, só chegamos até onde para a pupila. E com esta mesma cor, passamos também na raiz das pestanas de cima. Só para parecer que temos umas pestanas mais cheias. Estamos quase, quase a finalizar. Poderia ser a opção vossa não fazer esta parte das sombras e depois de ter o rosto pronto passar logo para a máscara de pestanas. Ia ficar igualmente bonito. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos aplicar esta máscara de pestanas da Maybelline. Ela tem duas escovinhas. Uma mais grossa e uma mais fininha. E eu vou usar a mais grossa para as pestanas de cima. E a mais fininha para as pestanas de baixo. E aplicamos como sempre aplicamos. Da raiz das pestanas até às pontas. Se possível, fazer movimentos em zig-zag. Se não conseguirem fazer os movimentos em zig-zag com a mão, digam que não com a cabeça, que funciona da mesma maneira. E com os olhos, é isto. Para finalizar a maquilhagem, só nos falta um batom. Eu, para hoje, decidi usar um bálsamo de lábios com cor. Se vocês tiverem um batom preferido, que vocês gostem muito, podem usar. Qualquer cor fica bem nesta maquilhagem, porque ela é muito neutra. E então, eu hoje escolhi usar este aqui na Maybelline. O Baby Lips. E este chama-se Cherry Me. E vamos aplicar. E a nossa maquilhagem está pronta. O toque final é usar a água termal como fixador de maquilhagem. Se a vossa máscara de pestanas não se aguentar bem e não for nada à prova de água, vocês ponham a água termal antes da máscara de pestanas. Da mesma maneira que aplicámos há pouco. Mais acima. E vai ajudar a deixar a vossa maquilhagem no sítio. E o tutorial foi isto. Muito simples, como puderam ver. Não deixem de tentar fazer esta maquilhagem. Eu acho que vale a pena. Fica bem em toda a gente. Quem vai para a escola, quem vai para o trabalho, quem tem 5 minutos para cuidar de si, é uma ótima opção. Só uma coisa antes de me despedir. Hoje vai haver uma surpresa no Facebook. Lá mais para o final da tarde. Por isso, estejam atentos. Não deixem de me seguir no Facebook, no Instagram e subscrever aqui o canal no YouTube. Vai-me ajudar muito. Por isso, façam like e partilhem com os vossos amigos. Muito obrigada mais uma vez por verem o vídeo. E até ao próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Para ter aqui o espelhinho. O nome estalou fortemente. Ah, já está. Tenho um problema com a claridade. Eu devia fazer isto a gostar. Eu vou fazer isto a gostar.